Portal da Divulgação Oficial Me abandonou, se arrependeu e quer voltar Ei se conformando, não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo, ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Chama E puxando teclas O nome dele é Vicente Guita Vamos juntos, vamos juntos Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Me abandonou, se arrependeu e quer voltar Ei se conformando, não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo, ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo, ela insiste Eu tenho que trocar de chip 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 Hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota no pegado Hoje tem, tá ligado Maridão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem, tá ligado Hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota no pegado E seu vaqueiro, abençoado por Deus E a pisadinha do vaqueiro E por jogando em teclas Eu já organizei minha galera Hoje eu sem limite Já preparei o fiz e parra no meu caminho O traje de vaqueiro, bota cavalo selado Hoje nem a pau, eu durmo só no meu bojão E as gatas bebem, dançam até o chão E viram litro, dançando um porrozinho Batendo boi, dançando o poeirão A queijada boa, com o cobre já assim E tem, tá ligado Maridão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem, tá ligado Hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota no pegado Hoje tem, tá ligado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem, tá ligado Hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota no pegado O nome dele é Vicente Guilherme, tá ligado Até hoje eu tenho O lés do incendio de avanço, tudo ao vivo É que tem, tá ligado Seu baqueiro, abençoado por Deus Tá pisadinho, eu vou aqui Falando de amor Me fala como é que não recai Com a mensagem de um ex-amor O sentimento se sobressai Liguei Meu coração não sabe digitar E a mão ainda tremeu pra atrapalhar Te esqueci, mas eu tô doido pra lembrar Tá bem, vané Eu também tô Então bora fazer amor Então bora fazer amor Tá bem, vané Eu também tô Então bora fazer amor Então bora fazer amor Amanhã a gente esquece o pior Esse é o baqueiro, abençoado por Deus E a pisadinha do baqueiro E puxa, dane, tecla E o coração não sabe digitar E a mão ainda tremeu pra atrapalhar Te esqueci, mas eu tô doido pra lembrar Tá bem, vané Eu também tô Então bora fazer amor Então bora fazer amor Tá bem, vané Eu também tô Então bora fazer amor Então bora fazer amor Amanhã a gente esquece o pior Eu também tô Você podia ter caprichado menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Por dia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá Hoje eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é café ainda É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Do beijo Do beijo da morena Se eu não conseguir dormir, não é café ainda É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu não era, não faltou o esquema É culpa da morena, do beijo da morena Se eu não conseguir dormir, não é café ainda É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu não era, não faltou o esquema É culpa da morena, do beijo da morena É culpa da morena, do beijo da morena É culpa da morena, do beijo da morena Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Ou não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a par e o palidão Eu tô chegando, prepara seu coração Mas se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Mas se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar O seu vaqueiro abençoado por Deus Já fiz a dia do vaqueiro Cê tá achando que eu sou chiclete Mas fica agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Correpetendo a situação Quem mandou escolher a par e o palidão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Mas se prepara que hoje a noite eu vou, vou ler, vou botar pra herar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar E puxa dano em teclas Se vai beber, vai chorar com Deus Todo o meu amor Esse amor ainda é seu meu Sempre lhe pertenceu E nunca pare, nunca pense, nunca liga não Nunca perca a razão Oh esse amor Que é todo em um céu Oh esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva a loucura Me faz sonhar, enlouqueceu Você pra me dar o meu céu Ai 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva a loucura Me faz sonhar, enlouqueceu Você pra me dar o meu céu Ai 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 vem me dar prazer Alô meu pai, caçuda ai mundo, tamo junto hein Alô minha galera da terra, da maiania tamo junto Esse amor ainda é seu, sempre lhe pertenceu E nunca pare, nunca pense, nunca diga não, nunca fica a razão Esse amor, que é tudinho seu Esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor, que me leva a loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, o meu céu, ai, 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 vem me dar prazer Esse amor, que me leva a loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, o meu céu, ai, 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 vem me dar prazer E puxa a bala do teclas O nome dele é Vicente Guetta Valeu parceiro Anderson Oliveira Valeu parceiro Jato e Rocha, tamo junto, hein O nome dele é Vicente Guetta Chama, chama Balança, balança, bora balançar Que o top da Bahia acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que cê é novo piseiro que acabou de estourar Balança, balança, bora balançar Que cê dá espizadinha que acabou de chegar Alô, meu amigo Garcia Loja Cidade e Shopping da Casa Solinx Estúdio Meu primo RKV em São Paulo Tamo junto Eu cheguei no piseiro, tá todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros encontrados Eu cheguei no piseiro, tá todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros encontrados Bora galera, bora balançar Cê dá espizadinha que acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que o top da Bahia acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que cê é novo piseiro que acabou de estourar Balança, balança, bora balançar Que cê dá espizadinha que acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Balança, balança, bora balançar Que cê dá espizadinha que acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que cê dá espizadinha que acabou de chegar E aí, bora balançar Que cê dá espizadinha que acabou de chegar Eu peguei em sua mão Cê tá a fim de mim? Olha quando eu se cair Eu peguei em sua mão Eu peguei em sua mão Essa mina é danada Essa mina é a Raimunda Ela é feia de cara Mas é boa de bunda Essa mina é danada Essa mina é a Raimunda Ela é feia de cara Mas é boa de bunda Eu disse, ô papai, ô papai, ralacheca, ralacheca que ela é boa até demais Eu disse, ô papai, ô papai, ralacheca, ralacheca que ela é boa até demais Alô, parceiro, mascarinha Tamo junto, Rádio Cato Zé PN Alô, minha amiga, tamo na Sanz Tá a pedir de mim? Olhe com desí Caí, eu pego mesmo Caí, eu pego mesmo Cê tá a pedir de mim? Olhe com desí Que eu peguei sua mão Que eu peguei sua mão Cê tá a pedir de mim? Olhe com desí Caí, eu pego mesmo Caí, eu pego mesmo Cê tá a pedir de mim? Olhe com desí Que eu peguei sua mão Que eu peguei sua mão Essa mina é danada Essa mina é a Raimundo Ela é feia de cara, mas é boa de vida Essa mina é danada Essa mina é a Raimundo Ela é feia de cara, mas é boa de vida Eu disse, ô papai, ô papai, rala, checa, rala, checa, que ela é boa até demais Eu disse, ô papai, ô papai, rala, checa, rala, checa, que ela é boa até demais Eu disse, ô papai, ô papai, rala, checa, rala, checa, que ela é boa até demais Eu disse, ô papai, ô papai, rala, checa, rala, checa, que ela é boa até demais E aí E aí E aí E aí E aí Alô, Clem, pintou! Tamo junto! Tchau! Joga água, menino! Alô, na Conceição, da Rua X! Eu cheguei lá na festa, foi a pura diversão O povo todo animado, pedindo o piseirão Eu já tô do alegre, toquei minha pesadinha A festa foi animada, até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi a pura diversão O povo todo animado, pedindo o piseirão Eu já tô do alegre, toquei minha pesadinha A festa foi animada, até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca! Daí, pesadinha, eu disse, toca! Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca! Toca esse piseiro e toro Joga água no terreiro, que a poeira levantou Eu disse, toca, toca! Daí, pesadinha, eu disse, toca! Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca! Toca esse piseiro e toro Joga água no terreiro, que a poeira levantou E onde cê toca, toca Tá em pesadinha, onde cê toca Toca até amanhecer um dia E onde cê toca, toca esse peseiro e touro Joga água no terreiro que a poeira levantou E onde cê toca, toca Tá em pesadinha, onde cê toca Toca até amanhecer um dia E onde cê toca, toca esse peseiro e touro Joga água no terreiro que a poeira levantou Tá em pesadinha, o top da Bahia Alô, amigo Jôzinho Tô mozinho de barra, vai aí Cheguei na vaquejada, conheci uma vaqueirinha Eu tava na mira dela e ela na minha Ela olhava pra mim e olhava pra ela Ali só disse a eu e só disse a ela Chamei ela pra sair e ela aceitou Quando eu pensei que a vaquejada tava começando Aí já terminou E eu passei foi mal E eu passei foi mal Quando eu vi a vaqueirinha ainda embora e me deu tchau E eu passei foi mal E eu passei foi mal Quando eu vi a vaqueirinha ainda embora e me deu tchau E eu passei foi mal E eu passei foi mal Quando eu vi a vaqueirinha ainda embora e me deu tchau E eu passei foi mal E eu passei foi mal Cheguei na vaquejada, conheci uma vaqueria Eu tava na mira dela e ela na minha Ela olhava pra mim e olhava pra ela Ali só disse a eu e só disse a ela Chamei ela pra sair e ela aceitou Quando eu pensei que a vaquejada tava começando Aí já terminou E eu passei, foi mal, e eu passei, foi mal Quando eu vi a vaquerinha ainda embora e me deu tchau E eu passei, foi mal, e eu passei, foi mal Quando eu vi a vaquerinha ainda embora e me deu tchau E eu passei, foi mal, e eu passei, foi mal Quando eu vi a vaquerinha ainda embora e me deu tchau E eu passei, foi mal, e eu passei, foi mal Quando eu vi a vaquerinha ainda embora e me deu tchau E aí O homem pra se casar Tem que fazer sua casa Se não o pai da mulher Não deixa ela sair de casa Construir casa sai caro Gasta até meio milhão Se não o pai da mulher Não deixa ela Casar não É bem assim mesmo, Chico e Cedro E no meio do casamento Veja só o que acontece Depois de tantos gastos Que o cara entristece E no final do casamento Veja só que palhaçada É quem o pai da mulher Fica dando cagalhado O homem é quem entra com tudo Sai sem nada A mulher que entra sem nada Sai sem nada Sai sem nada A mulher que entra sem nada Sai com tudo O homem é quem entra com tudo Sai sem nada A mulher que entra sem nada, só escutura. A mulher que entra sem nada, só escutura. O mural de Barra Bahia. A mulher que entra sem nada, só escutura. 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 Mando mensagens, você visualiza e nada de retornar Minha saudade bateu mais forte e aí eu não resisti Eu agora vou mudar as mensagens Que era de amor pra Amozinho Amozinho, Amozinho Volta para mim Amozinho, Amozinho Viver sem você é tão lindo Amozinho, Amozinho Volta para mim Amozinho, Amozinho Viver sem você é tão lindo Amozinho, Amozinho Volta para mim Amozinho, Amozinho Viver sem você é tão lindo Amozinho, Amozinho Volta para mim Amozinho, Amozinho Viver sem você é tão lindo Viver sem você é ruim demais De sexta a sexta tô na mesa do bar Bebendo cerveja esperando ela voltar A flor é mais forte dentro do meu coração Mas tem os seus dedos que encontro outra paixão A solidão que é me machucar Por favor Deus faça ela voltar Faça ela voltar Se não vou morrer esperando na mesa do bar Faça ela voltar Faça ela voltar Faça ela voltar Faça ela voltar Se não eu morro na mesa do bar Faça ela voltar De sexta a sexta tô na mesa do bar Bebendo cerveja esperando ela voltar A flor é mais forte dentro do meu coração Mas tem os seus dedos que encontro outra paixão A solidão que é me machucar Por favor Deus faça ela voltar Faça ela voltar Faça ela voltar Faça ela voltar Se não vou morrer esperando Na mesa do bar Faça ela voltar Faça ela voltar Faça ela voltar Faça ela voltar Se não eu morro na mesa do bar Vou passar ela voltar Faça ela voltar Faça ela voltar E não vou morrer esperando na mesa do bar Faça ela voltar, faça ela voltar Faça ela voltar, senão eu morro na mesa do bar Faça ela voltar Tudo de produção, gente, faça ela voltar Você brincou comigo e com meu coração Livre de palhaço e me julgo no chão Agora arrependida, pede pra voltar Arrume suas malas, não te quero mais Corre e vai ficar com aquele rapaz Quem te prometeu carinho e atenção Mas quem só te iludiu E quem te enganou Bem que eu te avisei que você ia quebrar a cara E você não acreditou A meia-noite você me liga Inflorando o meu amor Inflorando o meu amor Mas agora é tarde Tchau, tchau, acabou Tchau, tchau, acabou Pode chorar, bebê Pode chorar, bebê Porque eu não volto Não volto pra você Pode chorar, bebê Pode chorar, bebê Porque eu não volto Não volto pra você Porque eu não volto Não volto pra você Pode chorar, bebê Arrume suas malas, não te quero mais Corre e vai ficar com aquele rapaz Quem te prometeu carinho e atenção Mas quem só te iludiu E quem te enganou Bem que eu te avisei que você ia quebrar a cara E você não acreditou A meia-noite você me liga Inflorando o meu amor Inflorando o meu amor Mas agora é tarde Tchau, tchau, acabou Tchau, tchau, acabou Pode chorar, bebê Pode chorar, bebê Porque eu não volto Não volto pra você Porque eu não volto Não volto pra você Pode chorar, bebê Pode chorar, bebê Porque eu não volto Não volto pra você Porque eu não volto Não volto pra você Pode chorar, bebê Pode chorar, bebê Porque eu não volto Não volto pra você Porque eu não volto Não volto pra você Pode chorar, bebê Chora, bebê Chora, bebê Porque eu não volto pra você Porque eu não volto pra você Porque eu não volto pra você Chama a locação Chama a locação Chama a locação E eu não volto pra você E eu não volto pra você E você é por perto Aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outro e o primavera só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito E depois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outro e o primavera só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Quando você foi chegando no meu coração Venho como um vento, como um furacão Foi tomando conta do meu sentimento E eu fui tomando o jeito da noite pro dia E o amor é fogo, é pura magia Foi mudando tudo de fora pra dentro E depois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outro e o primavera só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito E depois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando O bom e o primavera só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Léo Bahia O Pancadão Slingado Ô paixão Bianca Ferreira Xanga pra cantar comigo gatinha Vamos lá Leão Bahia Olha aqui Para mim Me pergunte Como estou sente Vou dizer A você Que sem você Na minha vida eu sofri Olha aqui Para mim Me pergunte Como estou sente Vou dizer A você Que sem você Na minha vida eu sofri Pois eu me perdi Nessa estrada Sozinho Eu te peço Só mais um favor Volta pra mim E é no volume 2 Agora com mais romantismo Simbora, simbora Vem Vou dizer Vou dizer A você A você Como um ser humano Tão carente Sem o seu amor Não dá pra ficar sozinho Eu te peço Só do mais um favor Volta pra mim Não dá pra ficar sozinho Não dá pra ficar sozinho Não dá pra ficar sozinho E aí Não dá pra ficar sozinho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto